A LISTA DOS ANTEPASSADOS DE JESUS CRISTO Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Ezrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadabe, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obede, e a mãe de Obede foi Rute. Obede foi pai de Gessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiude, que foi pai de Eliakim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Akin, que foi pai de Eliude. Eliude foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve catorze gerações, desde Abraão até Davi, e catorze desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias, também houve catorze gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu, e José pôs no menino o nome de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam, Na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, Você é Belém da terra de Judá. De modo nenhum, é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram, Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem, Vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse, Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para mandá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de dois anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som enramar, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse, Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelal, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, e teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito, O Messias será chamado de Nazareno. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo, Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte, Alguém está gritando no deserto, – Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse, Nenhada de cobras venenosas, Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, Ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, Eu aqui preciso ser batizado por você, e você está querendo que Eu o batize? Mas Jesus respondeu, Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre Ele. E do céu veio uma voz que disse, Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu, As escrituras sagradas afirmam, O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, à Cidade Santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu, Mas as escrituras sagradas também dizem, Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse, Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu, Vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito, Terra de Zebulon e Terra de Naftali. Na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a Sua mensagem. Ele dizia, Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse, Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o Pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e, no mesmo instante, eles deixaram o Pai e o barco e foram com Ele. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e Ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das dez cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do rio Jordão. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dEle, e Ele começou a ensiná-los. Jesus disse, Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como Seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado o menor no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus. Nem pela terra, pois é o estrado onde Ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do Grande Rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a um quilômetro, carregue-a a dois quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos o que é que estão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha ao teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que viu o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que vão pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode cumprir a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, Me deixe tirar esse cisco do seu olho quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá haver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas! Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês o conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do Seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo Seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a Sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dEle mesmo. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dEle, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, Ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Caramba! Estabele, estabele, Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, o oficial romano foi encontrar-se com Ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu, Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá e ele vai. Digo para outro, venha cá e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial, Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios, e Ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dEle e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dEle e disse, Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu, As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu, Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com Ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cumprir o barco. E Jesus estava dormindo. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dEle e o acordaram dizendo, Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas. E tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galiléia, foram-se encontrar com Ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar, Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência, Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos. E estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fossem embora da terra deles. Jesus entrou em um barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, Coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar, Este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico, Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do homem, tenho o poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. E o povo exata já falou O homem se levantou e foi para a casa. Ai, o povo exata eram juizade. Ai, o povo exata, o povo exata eram juizades dosdos! O povo exata eram juizades dos dos anos. mesmos de Croque, os professores Willieos de Cristo ��jam se covid 비� pagar eles. Ai também se consideram signa simplesmente a escolha de especialmente a Anyone man, mas belas agradeçies dos e grauções da parte. Jesus saiu dali, e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu, Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. O que é que você vai fazer? Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, A minha filha morreu agora mesmo, venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia doze anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse, Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse, Saiam todos daqui. A menina não morreu. Ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto que a menina estava. Pegou-a pela mão. E ela se levantou. E ela se levantou. Segura Domíngos. Esqueiso era o que acabou de discutir. E ela se levantou. Entendido. Você se levantou, queнов tagada foi tornada nas ruas. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar e, no caminho, dois cegos começaram a segui-lo, gritando, Filho de Davi, tenha pena de nós! Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou, Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse, Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade, Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus, um homem que não podia falar, porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam, Nunca vimos em Israel uma coisa assim? Mas os fariseus diziam, O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. E Simão, o nacionalista. Jesus enviou esses doze homens, dando-lhes a seguinte ordem. Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto. O reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem, não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar. Pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas, mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar e, na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês que fala por meio de vocês. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor, e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beuzebú, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o par de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente, receberá a sua recompensa. Quando acabou de dar essas ordens aos seus doze discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a Ele, O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a Ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem, Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro, nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse, Ai de vocês, cidade de Corazim, ai de vocês, cidade de Bethsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidon, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Tiro e de Sidon do que de vocês, Corazim e Bethsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu pois será jogada no mundo dos mortos, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Naquela ocasião, Jesus disse, Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, Tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai é. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus, Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu, Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus, e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei lhe perguntaram, É contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu, Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que Ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem, Estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual à outra. Então, os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus, Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava, Será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam, É Beuzebú, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse, O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído e a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beuzebú me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Nenhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu, Como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que façam o milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará três dias e três noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Níneve vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Jesus continuou, Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros sete espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse, vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de cem, de sessenta e de trinta grãos por um. E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu, A vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías, Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo, Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas cem, outras sessenta e ainda outras trinta vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras? De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram, O Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu, Quem semeia as sementes boas é o Filho do homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anos. a colheita é o fim dos tempos. 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 Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos e eles a juntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são poços dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos, Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse, Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam, De onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui. De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, Um profeta é respeitado em toda parte do Senhor.